Opa! Beleza, brasileiros e brasileiras da nossa League of Shadows! Sejam bem-vindos aqui ao vídeo aleatório, que na verdade era pra ter sido ontem, mas tá sendo hoje por um motivo muito especial. Vocês tão vendo ali, cara? Eu estou agora na Praça Universitária, hoje é dia 20, só que esse vídeo tá sendo postado agora dia 21, que é o dia da manifestação aqui em Gotham, ou seja, aqui em Goiânia, velho. Cara, eu tô muito empolgado com isso, eu tô gravando, falta... passou daqui 24 horas, com certeza eu já vou estar na manifestação, tá ligado? Na manifestação eu, cara, então eu tô muito empolgado com isso. Agora é o seguinte, hoje a gente tá fazendo aqui, ó, caralho, a gente tá fazendo a oficina dos cartazes, então pra gente mostrar as manifestações, vocês vão ver aí algumas dicas que a gente vai mostrar pra vocês, além dos próprios cartazes que nós fizemos aqui. E aí, Joe? Bom? Fala perfeito. Mostra ali lá, velho. Aí, ó. Viva lá, revolucion. Então são com esses cartazes que a gente vai pra Praça dos Bandeirantes, às 5 horas da tarde. Então, cara, se você é maior de idade e é de Goiânia, você já está convidado a vir e gritar com a gente ali por um país melhor, sem corrupção, sem mais injustiça, Renan Calheiros fora, contra a PEC 37 e outros fins que vocês já sabem que a parada do custo do transporte foi só a gota d'água. Então, cara, a gente já tá reivindicando isso e as várias outras coisas também. Então, agora vocês vão ver aí um pouco do trabalho da galera aqui em Goiânia para a manifestação de hoje. E aí? Peraí, cadê? Vai lá, vai lá. Qual que é o objetivo da fantasia? Desmascarar alguém, certo? Ué, os corruptos. É, é o objetivo da fantasia. Os corruptos, safados, sem vergonha. Oi? E aí? E eu tô com a pessoa aqui, quem é? Bem, meu nome é Gregory. Gregory, aí. Gregory. Gregory. Isso. É, começamos, primeiramente, o início dos primeiros protestos, tanto em Goiânia, São Paulo, era simplesmente por causa das passagens. Mas hoje, a população, a passagem, a questão da passagem só for suflagem para a população acordar e ver que tá errado muitas coisas, como a saúde, a educação, o transporte mesmo, a alimentação, a miséria. O atual governo diz que acabou com a miséria, mas será que realmente a miséria acabou? Eu não vejo isso que ela tenha acabado. Tanta gente ainda está desolada, passando fome, entre outras coisas. Investindo na Copa, né? Investindo em outras coisas. Não só investindo em coisa errada, como superfaturando a coisa errada. Isso. Faturando a coisa errada. Agora, uma ação muito importante sobre as manifestações seria como agir em certas formas. Então, eu tô aqui com o Iago agora. Cara, dá umas dicas aí, então, que você tava falando pra mim de como agir e também pra quem é médico ou da medicina. Olha, o pessoal tem reunido, todo mundo chegado nos grupos e tem falado da seguinte maneira. Vamos todos de braço. Quem for da área médica, se puder identificar com um lenço ou uma fita vermelha no braço, pra caso aconteça algum incidente, identificar e as prevenções a tomar, a gente tá no manifesto. Então, a gente não quer briga, não quer nada, senão isso seria um vandalismo, um ato de vândalo. Já que o Iago falou sobre vandalismo, cara, então é muito importante o seguinte. Sempre haverá pessoas tentando fazer vandalismo na sua cidade. Aqui vai rolar com certeza, mas na sua cidade também vai. Então, quando acontecer isso, cara, sai de perto, deixa a polícia agir, deixa esses vândalos fazer o que eles quiserem, porque a polícia vai fazer o que quer com eles. Então, é muito melhor, sai de perto, porque muitas vezes você vai ser prejudicado por causa deles, cara. Então, já sai. Até mesmo, porque é um movimento lá político, né? É um movimento que, pelo meu entender, não tem influência política nenhuma. E pode ser esses vândalos dessa maneira, tá tentando tirar o foco da manifestação. Porque o foco da manifestação é mudar o Brasil, regenerar o Brasil. Exatamente, é isso aí. Agora, na questão da polícia, cara, é o seguinte. Se você estiver utilizando alguma máscara, ou qualquer outra coisa que seja, não fica muito perto da polícia, porque provavelmente você vai ser pego, você não vai querer isso também. E muito menos, fique provocando a polícia de qualquer outra forma. Porque, como o Iago falou, a gente está querendo fazer algo pacífico. Então, não provoque a polícia, ele não é nosso inimigo, ele sofre tanto quanto a gente. A partir do momento que a maioria se ligar nisso, eles vão se juntar com a gente. Vai espantar, vai espantar, vai espantar. Não machucar ninguém, mas vai espantar. Vai lá e se ligar, vai embora que eu estou avançando. Três viaturas, faça isso agora! 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 Eu estou mandando você fazer! Vai agora! Eu estou mandando você agora! Vai embora agora! Nessa porra, vai embora! Vai embora dessa merda! Vai embora dessa coisa! Gente, quebrar não vai adiantar nada. Destruir é nosso dinheiro que está investido ali. Vai sair do nosso bolso de novo, não vai baratear nada. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Não adianta ficar na bobeira de vandalismo. Tem que cortar esse vandalismo do protesto. E caso você veja algum policial utilizando o excesso da força, velho, cara, não tenta bater boca com o policial, porque com certeza ele vai utilizar o seu poder para te prender, tá ligado? Não precisa agredir o menino, gente! Vamos levar eles também! Não precisa agredir o menino! Bora, bora, tá preso! Bora, vamos! Por que que eu estou preso? Por que que eu estou preso? Vem, vem, vem! Me acompanhe! Por que que eu estou preso? Tira a mão do meu braço! Qual é a tua identificação? Qual é a tua identificação? A gente tem medo de dar teu nome? Vamos embora! A gente tem medo de dar teu nome? Abre as pernas! Abre as pernas! Não me desrespeita! Vamos embora! Cala essa tua boca, cara! Cala essa tua boca! Tu tá falando com polícia, cara! Agora, outra coisa muito importante, que eu tenho percebido que as polícias, principalmente o Choque, não estão utilizando o ID na sua farda, o que não diferencia de nada nenhum manifestante que utiliza máscara. Então, de qualquer forma, cara, muito cuidado! Quando você chegar perto de algum policial, dá uma olhada se ele está com o ID na farda. Se ele não tiver, cara, é bandido e sai correndo ou sai de perto. Então, a gente resolveu reunir a partir de um grupo chamado Frente de Luta UFG. Na verdade, não foi só da UFG, a gente reuniu o pessoal da UEG, o pessoal da Católica, qualquer pessoa que estivesse realmente disposto a ajudar. E nós fizemos alguns cartazes pra gente estar transmitindo uma mensagem amanhã, né? Não só ir lá como uma massa, ir lá como uma mensagem pra transmitir. É, a gente teve, assim, o Gigante Acordou, que é clássica no povo brasileiro. É, saímos da inércia, vem pra rua, que é a rua maior afibancada do Brasil. É, veste na educação de uma vez, de uma vez. Ficou assim, uma coisa assim, bem legal. E a gente tá fazendo também um pouco de humor com isso, chamando a atenção do povo. É, a gente teve, amanhã vai ser maior. FIFA. O que significa FIFA? Falta investimento, falta administração. Foi uma coisa bem legal também. Momento revolta, Brasil. Na verdade, todos esses cartazes, vocês podem ver que se resume em uma palavra. Fim da corrupção. Apenas. Bom, meu nome é Luciano, sou estudante da UEG. A UEG também, ela tá em prol desse movimento que tá acontecendo no Brasil todo. A gente vai compor a luta lá na Praça dos Bandeirantes amanhã. Nós da UEG já estamos há mais de 55 dias em greve, em prol de uma educação de qualidade com o Brasil sem corrupção. Onde que a universidade, a educação, de modo geral, tem investimento, seja feita com segurança. Os investimentos sem corrupção, os investimentos da Copa. Eu acho que compensa mais ter, ser investido nas questões sociais do Brasil, que é disso que a gente precisa. Não de estádio, e sim de educação, de saúde e de transporte público de qualidade. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês tem que ver o que você quer. Amanhã vai estar muito congestionado o trânsito, pra vir, pra voltar. Vem mais cedo pra gente fazer essa organização, na hora. Até sete horas eu sei que vai ter gente chegando. Mas vem mais cedo pra gente poder montar isso daqui o mais cedo possível. Vamos fazer esse movimento com força. Então a gente mostrou um pouquinho pra vocês aqui, os bastidores, a manifestação aqui em Goiânia hoje. Então vocês viram aí a opinião de muita gente e até algumas dicas de como se portar então. E aí, Diobão, cara? De como se portar então nas manifestações, então muita segurança. Vem pra rua. Que a festa é o quê? Sua? Não. Então onde você estiver, se manifeste, vem pra rua. Change Brazil! Yeah! Já tens processão! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!